Deus possui um propósito, Deus tem um alvo para a vida dos seus filhos, Deus tem um alvo. Todos nós aqui temos alvos para a nossa vida, ok? Todos nós. Ter um alvo para a vida é tanto alguma coisa inevitável quanto alguma coisa boa. Quando alguém perde um propósito para a vida, um alvo para a vida, qual é a tendência dele? A tendência dele é tirar a vida. Ele perde a razão de viver. Todos nós estabelecemos alvos para a nossa vida. Então, por exemplo, algumas pessoas podem viver com o objetivo de deixar o nome registrado na história. Veja, nem sempre a gente está consciente dos nossos alvos, mas todos nós os temos. Alguém pode viver para deixar o nome registrado na história. Olha, eu estou vivendo de tal modo que eu quero me tornar nome de praça, ok? Não, eu quero me tornar nome de rua. Ou então, se não der para me tornar nome de praça e nome de rua, nome de sala de escola dominical já está bom, ok? Nome de sala de escola dominical. Já está legal. É isso. Tem gente que vive com o objetivo de eternizar o seu próprio nome na história. Outras pessoas vivem para desfrutar da maior quantidade de conforto e prazer que ele puder na vida. Olha, eu não vou nem ligar se eu não virar nome de classe dominical, nome de rua, nome de praça. Mas o dia que estiverem chorando no meu caixão, eles vão poder dizer, esse viveu. Esse viveu. E o que isso significa? Esse aproveitou a vida. Esse desfrutou de conforto. Esse desfrutou de prazer. Esse viveu. Tem gente que não vive para si. Vive para os outros. Mulheres são especialistas em dizer isso. Principalmente quando elas ficam um pouco mais velhas. Não, mulheres não ficam velhas. Mais experientes, ok? Principalmente depois, quando elas ficam mais experientes, ok? Elas dizem, pastor, eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo para os meus filhos. Não é assim? Ou então, eu vivo para os meus netos, pastor. Eu não vivo para mim, eu vivo para os meus netos. Todos nós temos alvos para a nossa vida. Conscientes ou inconscientes. O meu ponto com vocês aqui na primeira lição é que Paulo deixa claro aqui em Efésios 4 que na qualidade de nosso Criador e na qualidade de nosso Redentor Deus também tem alvos para nós. Ele nos criou, Ele nos salvou e Ele fez isso com um propósito. Por que é importante compreender isso? Porque quanto mais afinados estiverem os meus alvos com os alvos de Deus, melhor para mim. Quanto menos afinados estiverem os meus alvos com os alvos de Deus, pior para mim. Por quê? Porque os alvos de Deus sempre vão se estabelecer. Ele vai passar por cima de nós como um rolo compressor para que os alvos deles se estabeleçam. E que bom que Ele vai fazer isso! Sabe por quê? Porque os alvos deles são sempre os melhores para nós. Mas os nossos alvos nem sempre são os melhores para nós. Então a pergunta é, qual é o alvo de Deus? Quando Deus criou você e quando Deus salvou você, Ele fez isso com que objetivo? Paulo tem um versículo aí que começa com uma cláusula de finalidade, não tem? Qual é o versículo? Aqueles que são bons de matemática podem dizer qual é a cláusula de finalidade aí. é o 14. Não é isso? O que é que diz o verso 14? Vocês podem ler juntos comigo? Leiamos. Para que não mais de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Qual é o alvo de Deus, segundo o apóstolo Paulo aqui? Em uma palavra. Vamos tentar resumir o alvo do apóstolo Paulo aqui em uma palavra. Como? Amadurecimento. Isso, eu acho que o erro tem a ver com isso. Exatamente. Mas o alvo de Deus, segundo o apóstolo Paulo aqui, é a maturidade. Deus nos criou para que nós fôssemos um ser humano perfeito conforme a imagem do seu filho e Deus nos redimiu com o mesmo objetivo. para que nós fôssemos conformes a imagem de Cristo Jesus. Para que nós nos tornássemos pessoas maduras. Então, bota isso na sua cabeça. Bota isso no seu coração. O alvo de Deus para você é que você seja uma pessoa madura. E o dia que você entender isso, você vai entender bem outros textos bíblicos. Porque às vezes a gente diz assim, pastor, eu não entendo esse negócio de Romanos 8, 29 e 30 aqui. diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu olho para a minha vida lá, a coisa não está muito boa não, pastor. Sim, é o seu critério do alvo que está com o problema. É que você está trabalhando com o alvo do conforto e do prazer. Aí é isso mesmo. Você olha para a sua vida, você diz, eu não estou com o conforto que eu gostaria. Eu não estou com o prazer que eu gostaria. Mas esse não é o alvo de Deus. Quando Paulo diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, o que é o bem que Paulo tem em mente? Maturidade. Amadurecimento. E aí todas as coisas colaboram mesmo. As boas e as ruins. Ok? Mesmo quando o nosso conforto é tirado, Deus faz isso com o objetivo de nos conduzir à maturidade. Ok? O que é o que é o que é o que é o que é?